O Brasil está passando por um momento difícil, até mesmo sombrio, mas em nenhuma hipótese nós devemos perder esperança. Sei que o Brasil não está numa fase favorável, mas eu acredito que as energias e as capacidades desse país vão dar para fazer uma virada. Tem uma desconfiança muito grande dessa política que deixou de nos representar, né? Então eu acho que nada mais do que dizer que a gente precisa mudar essa política, tem condição de resgatar só o castigo. Acho que ele tem que sair desse momento de pressão e ir para o caminho da ação. E eu acho que a gente tem que voltar a acreditar no Brasil e na gente. Ninguém nunca vai estar preparado, mas vai ser muito bom tentar e experimentar. Se a gente tiver essa humildade de saber que tenta, aprende, dá certo, não dá certo, mas continua no caminho. Isso é o que vale mais. A gente tem a tendência de achar que só um setor vai resolver o problema e que a gente vai conseguir, com ação pontual, resolver um problema complexo, histórico. Mas eu sinto que o amanhã é um momento onde o Brasil percebe que todos nós estamos integrados entre essas diversas áreas. Que a gente só vai conseguir mudar esse congresso, que a gente só vai conseguir mudar essa política cinza, né? Essa política que não nos representa se a gente participar dessa política. Eu vejo o amanhã do Brasil democrático. Acho que esse é o primeiro marco que a gente tem que garantir. Depois o amanhã do Brasil precisa ser plural e precisa ser positivo e convergente. No sentido de que a gente tem que sair dessa lógica de cada um por si, de polarização, de um contra o outro, e ir para a linha da convergência, de que país a gente pode construir junto. Então, para nós, a gente imagina um amanhã de comum, um amanhã de coletividade, um amanhã em que a política é uma política do afeto, ela é uma política da construção coletiva, ela é uma política democrática, é uma política que promove o fim das desigualdades, é uma política que promove, portanto, igualdade, tanto de condições de atuação, quanto de condições de viver, não apenas de sobreviver, mas de viver em plena felicidade. Então, esse é o que eu espero do amanhã e esse é o que eu construo todos os dias para a gente ter esse amanhã mais diverso, mais plural, e, portanto, um amanhã mais colorido. A gente está num momento que, na minha visão, são falsas dicotomias que a gente observa. Então, hoje eu vejo que a gente está numa disputa que não existe. Esses dois lados precisam perceber que a gente tem, antes de começar a divergir, a gente tem muitas coisas que a gente concorda, e a partir delas a gente consegue criar. Eu acho que essa discussão ficou velha. No fundo, a gente pode aproveitar coisas boas, tanto do pensamento da direita quanto do pensamento da esquerda. É conseguir sentar olho no olho, conseguir conversar com quem pensa diferente da gente, e conseguir construir junto. Então, é um Brasil que dialoga, é um Brasil que se entende. Hoje, a gente, principalmente nas principais estruturas de poder das grandes empresas e do meio político, a juventude está bem distante, ela tem muito medo disso. Por vários motivos, mas, independentemente de quais são as causas desses meios, dessas angústias que a juventude tem que se envolver com esses espaços, eu sinto que chegou o momento de a gente deixar isso de lado e se apropriar de maneira coletiva, para conseguir entrar e furar essas bolhas. Porque sozinho, realmente, vai ser complicado. E a gente, na verdade, quer que essa representação em movimento, que foi em 2013, que foi no caso de São Paulo, as ocupações que aconteceram nas escolas secundaristas, que essa movimentação, essa política de movimento, também seja uma política que ocupe a política institucional, que ocupe o Congresso Nacional também. O que mais me encheu de esperança, em muito tempo, no futuro do Brasil, foi um verso de Fernando Pessoa, que diz extraviamos-nos a tal ponto que devemos estar no bom caminho. O amanhã do Brasil depende de nós e o Brasil é o melhor povo que tem no mundo. Então, eu avalio como o melhor amanhã do mundo. O amanhã do Brasil é o melhor amanhã do Brasil. O amanhã do Brasil é o melhor amanhã do Brasil. O amanhã do Brasil é o melhor amanhã do Brasil.